O que você sente? Quando você mente na minha cara Pra ter uma hora de cama suada E eu percebo a cada visita Você não gosta de mim Você gosta é da conquista Ah, agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou um choro no rosto Você vem aqui e me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não vou Pra esse erro gostoso Ah, agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou um choro no rosto Você vem aqui e me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não vou Com esse erro gostoso Isso é o Racine Neto Repertório mais romântico do Brasil O que você sente quando você mente na minha cara Pra ter uma hora de cama suada E eu percebo a cada visita Você não gosta de mim Você gosta é da conquista Ah, agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou um choro no rosto Você vem aqui e me acostuma errado Você vem aqui e me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não vou Pra esse erro gostoso Ah, agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou um choro no rosto Você vem aqui e me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não vou Pra esse erro gostoso